Eu já matei Deus, o que será de um gigante? Eu sei que parece um pouco arrogante, mas eu minto pro meu ego Tentando achar remédio pra fugir um pouco desse tédio Eu tenho medo da paisagem ao meu redor, sempre vou dormir pensando no pior Outra vez acordo às quatro com vultos em meu quarto Pesadelos do passado, coisas que eu nem devia ter olhado Bem-vindo ao cativeiro, escuto as vozes no porão Preso ao nevoeiro, sinto saudades do chorão Liberto meu alter ego dentro dessa cela Que é muito escuro, por favor, acenda uma vela Parece até o conto da cinderela Após a meia noite tudo perde encanto, nem a minha própria salvação eu não garanto Escravo da minha consciência, me camuflo sem perder essência Nesse jogo de aparência, eu prefiro ser invisível Já passou da hora de eu trocar o fusível Depois da terapia, psicólogo se enforcou Eu estou perdido, eu não sei pra onde eu vou Na tentativa de saber quem eu sou Afoguei meu próprio ego Eu conversei em libras com o cego Mas eu sou teimoso e não me entrego Reféns de ambições e tentações, eu não nego Mundo de ilusões e vibrações, eu navego Eu queria ser forte igual muscari Quebrar a expectativa igual uma piada hilária Mas minha autoestima parece a gripe aviária Minha alma anda seletária Ultimamente, eu tenho medo de seguir em frente Eu lembro do que me foi negado Esse mundo é meu pensamento espelhado O universo em expansão, ser humano em retrocesso Eu retorno à prisão, confundir o lucro com o progresso Você se acha até no geocentrismo Nesse ano de egoísmo, vou quebrar seu paradigma O universo é meu pensamento espelhado Eu tenho medo de seguir em frente Eu tenho medo de seguir em frente Eu tenho medo de seguir em frente Eu tenho medo, eu tenho medo de seguir em frente